Música Palavras de uma Bruxa traz hoje uma convidada muito especial, a Suzana, que é colega, parceira, terapeuta e aceitou o desafio de vir aqui conversar conosco hoje a respeito da chama violeta, que é uma ferramenta, um mecanismo importantíssimo nessa nova era, que é a era de aquário, cuja regência é do mestre Saint-Germain, que é o gestor da chama violeta. Então, nada mais importante do que falarmos a respeito disso, do que é a chama violeta, como ela atua, como é que a gente se utiliza dessa ferramenta para o nosso equilíbrio, para a nossa energização. Suzana, gratidão por ter vindo, gratidão por ter aceito o convite, gratidão por ter todo esse empenho de ter vindo aqui. Eu sei que você tem mil e uma atividades, as nossas agendas às vezes são um pouco difíceis de cruzar e dar certo, mas hoje deu tudo certo, a Suzana está aqui. Suzana, gratidão. Vamos falar a respeito da chama violeta? Bom, Rosália, eu que agradeço, eu que agradeço pelo convite, eu acho super importante falar sobre a chama violeta, que ela é uma energia que está à disposição de todos nós no universo, várias pessoas fazem a conexão com ela através de mantras, invocações, decretos, que a gente acha na internet, material sobre a chama violeta, mas uma coisa é a gente só falar, decretar, fazer os mantras, invocações e não ser sintonizado. Outra coisa é a gente ser sintonizado. No momento que a gente é sintonizado com essa energia, a gente vibra com essa energia. Essa energia começa a transmutar coisas que não estão de acordo com a nossa presença divina, internas. Então começa por nós, depois no nosso meio e depois em todo o planeta. E todas as pessoas são beneficiadas com essa energia. A chama violeta trabalha muito com a energia da misericórdia, do perdão, transmutando pensamentos, sentimentos e emoções que não estão de acordo com a nossa presença divina, com o plano divino para o planeta, para o universo. Então ela está acessível, mas ao mesmo tempo essa pessoa não está desperta, nem percebe que ela está vibrando perto dela. Então essa ferramenta é muito importante. O Messanger Man já está regendo a era de aquário desde 1954. Então as pessoas não têm esse conhecimento. Agora que está sendo liberado, as pessoas estão falando mais. Antes era tudo com medo, as pessoas não queriam abordar esse assunto. Mas tudo é no momento certo. Hoje em dia o planeta está precisando muito dessa transmutação. É muita energia negativa, é muita doença, é muito sofrimento, é muito abalo emocional. Porque a chama violeta trabalha em todos os níveis. No físico, no emocional, no mental e no espiritual. Ela é uma chave para transmutar até o karma. Então tem coisas assim que as pessoas acham que está acontecendo com elas hoje, que é o karma, mas nem tudo é karma. Às vezes é só uma energia que ficou vibrando, porque as formas, pensamentos estão aí. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então nós temos que ter esse cuidado de começar a fazer essa limpeza interna. Nós, trabalhadores da luz, que são os terapeutas em geral, nós estamos tendo esse cuidado de tentar vibrarmos com a energia positiva. Estamos tentando desapegar de coisas que nos prendem ainda a passados, que nos traz sofrimento. A era de aquário é a era do perdão. Mas o perdão em três vias. O perdão, porque a gente perdoa as outras pessoas, a gente pede perdão, mas principalmente que a gente se perdoa. Então é por isso que ela é super importante. A chama violeta, ela vibra assim a nível celular. Então as células, as nossas células do corpo, nossos elétrons, eles modificam fazendo a ativação da chama violeta. A Suzana é mestre na chama violeta. Eu fui iniciada por ela, eu já nem sei quanto tempo atrás nós fizemos essa iniciação. E eu posso dizer que foi um divisor de águas. Uma coisa, como a Suzana disse, é a gente mentalizar, a gente saber que essa chama existe, a gente procurar de todas as formas, aprender como lidarmos com isso. E outra coisa é a gente ter a sintonia da chama violeta. A Suzana, como eu disse, é mestre na chama violeta. Ela inicia as pessoas e, periodicamente, ela dá esses cursos e inicia. Quando isso acontecer, eu vou trazer de novo a Suzana aqui. A Suzana vai continuar conosco. Ela topou alguns desafios que eu propus para ela. Ela não fugiu, não correu e vai estar conosco aqui em vários outros programas, né? Falando a respeito da chama violeta e de outras coisas que a gente também faz como terapias. Mas hoje o nosso foco é a chama violeta. Então, como eu dizia antes, a Suzana é iniciada na chama violeta. E eu senti, assim, uma transformação muito grande a partir do momento que eu fui iniciada. A chama violeta, ela vem com uma força muito grande e causa uma transformação muito grande na vida da gente a partir do momento que a gente recebe essa chama e a gente se torna a própria chama violeta. Suzana, eu gostaria assim, ó. Bom, nós vamos dar os momentos em que tu vai dar os cursos, a gente vai falar aqui no programa. Mas eu quero saber, assim, em que momento tu teve contato com a chama violeta? Como é que isso apareceu contigo, pra ti? Eu queria que tu fizesse uma historinha rápida, assim, de como é que tu teve contato com a chama violeta. É possível tu me dizer? Sim. Bom, na verdade, a chama violeta em si faz o quê? Uns 4, 5 anos. Mas com o Mestre Saint-Germain há muito tempo, né? Sempre ouvia falar na minha infância, na adolescência, no Mestre Saint-Germain. Mas daí, aquela coisa, né? Tu tinha aquele contato, mas tinha um certo receio, né? Então, depois, claro, na minha busca espiritual, eu comecei a ler mais a respeito e tudo, né? E comecei a me conectar com essa energia. Mas faz uns 5, 6 anos que eu fiz o curso, né? Da chama violeta. E no momento que eu entrei em contato, eu vi que pra mim, pra minha vida pessoal, começou a fazer muita... Assim, foi um bem. Começou a transmutar muita coisa, né? Então, eu senti que essa energia estava à disposição e senti, assim, não como a omissão, mas, assim, como trabalhadora da luz, de passar isso para outras pessoas. Então, daí eu montei. Tá um pouco diferente do que eu recebi. Porque eu acho, assim, ó, que a gente tem que trabalhar muito a misericórdia e o perdão. Porque, senão, a gente não consegue se conectar com essa energia, né? Então, assim, não adianta eu fazer um mantra, as invocações, se eu não estiver vibrando com a energia do perdão e da misericórdia. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a usar para mim. Depois que eu comecei a ver que poderia passar para outras pessoas e ajudar o planeta. Sim, sim. Sim. Maravilha. A Suzana montou um curso muito bonito, muito prático, né? E muito... eu acho muito simples. Normalmente, o conhecimento, para a gente, há tempos atrás, era passado de uma maneira muito complexa. Que a gente tinha, assim, um certo receio, até, de usar as ferramentas. Porque era tudo muito hermético, muito... parecia tudo muito perigoso, muito arriscado. E, a partir do momento que tu me passaste esse conhecimento da Chama Violeta, parece que foi de uma forma muito simples e parece que deu uma clareada, assim, né? Então, tu poderia falar de uma maneira simples, para aqueles que estão nos vendo ali, como usar a Chama Violeta enquanto eles não têm essa sintonia contigo? É, na verdade, o que acontece? Ela é uma energia que está à disposição. Sim, no universo. Então, depende muito da nossa intenção. Se nós quisermos que aquele local que a gente está trabalhando, que está com a energia, a gente sente que está com a energia carregada, que aquele local seja transmutada aquela energia, a Chama Violeta vai transmutar a energia do ambiente. E vai transformar essa energia numa energia positiva e benéfica. Sim. Dá para limpar os alimentos, a energia dos alimentos. Sim. Então, são N, como eu posso dizer assim, sabe? Utilidades. Utilidades para a Chama Violeta, né? Mas, principalmente, assim, antes de começarmos o trabalho, a gente se conectar com a Chama Violeta, porque daí nós teremos um dia todo de trabalho agradável, sem percalços nenhum. Sim. De que forma poderia ser isso? Nos dá uma dica simples. Uma dica simples. Por exemplo, existe um dos mantras que a maioria das pessoas faz, que é muito fácil da gente fazer, que é a gente dizer que eu sou um ser de Fogo Violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. E a gente repete esse mantra três vezes. Vai vibrando. Daí a gente vai vibrando essa energia. Também podemos usar a Chama Violeta, que tem na parte do curso, que fala sobre a egrégora do Mestre Sangerman. Sim. Então, a gente pode criar uma egrégora de proteção sobre a nossa casa, sobre o nosso local de trabalho. Sim. E é uma coisa que a gente fica todo dia fazendo por seis meses. Sim. Aí, quando a gente vê, a gente está com essa energia ancorada, é criada, né? E daí a casa está protegida, o ambiente de trabalho também está protegido, né? Sim. Então, são algumas, né? Sim. A visualização também, no Google já tem, no YouTube já tem, né? A Chama Violeta, mantras, visualizações e invocações. Concretos, né? Então, assim, são energias muito bacanas, é uma energia muito bacana, mas a forma como ela é colocada está à disposição. E, principalmente, né, Rosália, o que acontece? Com toda essa energia, como eu te disse, assim, das tristezas, sofrimentos, aí ocorre um problema, que nem Brumadinho, que nem agora com os meninos lá no clube do Flamengo. Então, toda essa energia de dor, essa energia ser transmutada, a gente pedir para que todo esse sofrimento seja transmutado, sabe? Porque é uma perda, é uma dor, mas essa energia do sofrimento não fica vibrando sempre, né? Então, como transformar isso em uma outra energia? Sim. De amor, de luz, né? De aceitação, né? É meio complicado, né? Esses assuntos, mas realmente, modifica essa energia, né? Sim. Uma das nossas atribuições aqui no planeta é nós transmutarmos essa energia, não é? Que está nesse momento muito densa, porque a luz está chegando em todos os lugares, não é? E o que é denso está aflorando. A chama violeta, ela é um excelente mecanismo, uma ferramenta, para que a gente possa curar essas densidades. Com certeza. Curar essas energias, porque é uma cura. Existe uma cura no planeta, uma cura interna nossa, que às vezes, assim, tem doenças que a gente faz, não faz diagnóstico, mas estão ali presentes no físico, a gente sentindo, e a chama violeta chega a nível celular, como eu te disse, e vibra, e modifica essa energia, e às vezes as pessoas não têm mais a dor, não têm mais aquele desconforto, né? Então, ela é uma energia bem poderosa, é uma força misericordiosa, mas muito poderosa, que ela ajuda muito as pessoas, e o planeta, assim, a nível reino vegetal, animal, né? Já estão avisando aqui que nós temos cinco minutos, vamos conversar bem rapidinho, para a gente entrar no próximo bloco. O Luca já está me avisando aqui, ele fica me fazendo sinal, e eu nem olho para ele. Suzana, assim, só para complementar rapidinho, tem algum mecanismo, assim, de visualização? a gente pode usar tudo junto? A visualização, o mantra, tudo isso, dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso junto, né? Tu pode visualizar, pegar a chama violeta, imprimir na internet, né? Porque ela é aquela cor linda, maravilhosa, visualizar ela e fazer, né? os exercícios, mas também tem pessoas que mesmo sem visualizar, né? Consegue se conectar, tá? E o que acontece? Quando a pessoa é sintonizada, ela consegue desbloquear alguns medos, algumas coisas que impediu ela até de fazer trabalhos na área espiritual e no seu trabalho mesmo, no dia a dia, né? Então, ela consegue ser um desbloqueio, ela consegue desbloquear tudo que está atrapalhando a pessoa, de vibrar com a sua presença divina e o plano divino para ela, tá? Então, é isso que é o importante, né? Lembrando sempre que nada é assim aqui para nós ainda, né? Tá, e deu certo. A continuidade, né? De nós invocarmos os mantras, repetirmos a visualização, o Luca já está me... me dizendo que eu já tenho que parar de falar, tudo isso junto, né? E a continuidade é que vai fazendo com que tudo isso tenha efeito, né? Suzana? Sim, é um exercício diário, diário, tá? Para que faça o efeito, né? Surta aquele efeito e é tudo a intenção, pense o bem, vibre no amor, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. A gente volta no próximo bloco. Palavras de uma Bruxa volta com a Suzana e a gente falando já nos bastidores a respeito das diversas aplicações da chama violeta como recurso, como ferramenta. Um deles, utilizarmos a chama violeta junto com o reiki, para quem é reikiano, né, Suzana? Como é que pode fazer? Sim. Bom, a chama violeta pode ser usada no início do trabalho, né? O terapeuta, no momento que vai ancorar a sala, pedir que a chama violeta fique presente ali para limpar o ambiente, preparar para receber o paciente, né, para atendimento e também na hora, durante a aplicação do reiki ou qualquer outra terapia que o terapeuta for usar, usar a chama violeta para fazer essa limpeza na pessoa, na aura da pessoa, se a pessoa tiver com problemas emocionais, transmutar aquelas emoções, porque às vezes as pessoas têm um certo receio de deitar na maca, né, então também isso aí pode ser uma ferramenta, a chama violeta, para ajudar a dissipar essas emoções que não estejam de acordo, né, com o que o terapeuta precise para usar ali, né, por exemplo, se o paciente estiver muito nervoso, a chama violeta vai ajudar a transmutar esse nervosismo. Sim, sim. É, outro recurso que a gente vem fazendo, a Suzana é parceira para isso, né, em situações de conflito, áreas de acidente, por exemplo, lá na situação de Brumadinho, né, ao invés de ficar, claro que tu vai sentir que tu vai sofrer com o que aconteceu ali, mas aí em seguida tu, né, procura te alinhar e pensar que tu pode ajudar da tua forma espiritualmente, invocando a chama violeta e enviando para lá. Suzana, de que forma isso iria atuar, por exemplo? Na verdade, transmutando a energia do sofrimento, da dor, né, e transformando isso, não tem como dizer aceitação, mas que aquilo assim amenize, amenizando, uma amenizada, né, no sofrimento e também assim equilibrando, porque se a gente começa a vibrar só no sofrimento, só na dor, só no pessimismo, negativo, o foco nesses assuntos, toda a energia em volta começa a ficar vibrando com isso e daí baixa a energia, a frequência energética do planeta e daí começam a acontecer outras coisas piores ainda. então é com essa intenção de tentar transmutar e transformar em algo positivo, sabe, eu sei que é difícil, é um assunto bem difícil, né, agora nós tivemos há pouco tempo, ano passado, agora, negócio da política que também deixou uma energia muito pesada no planeta, então a chama violeta fez isso de transmutar essas energias para tentar equilibrar, para as pessoas pararem também de se atacarem mutuamente, né, porque na verdade o que acontece, aqui o Brasil esteve passando por um processo político, mas de transmutação de energia, de trocas energéticas, então para isso a chama violeta ajudou também nesse mecanismo, né, não sei mais o que que pode dizer. Sim, a chama violeta ela pode ser utilizada em diversas situações, né, por exemplo, tu vai viajar, tu pode, mil maneiras visualizar essa chama na tua frente, limpando a tua estrada, limpando o teu caminho, limpando, né, a energia das pessoas que estão no carro, que muitas vezes a pessoa tem medo de viajar, né, Suzana? Sim, medos, fobias, né, síndromes, tipo síndrome de pânico, né, então são energias, são assim, os pensamentos, então se a gente tem um medo, tem um receio, fica uma forma de pensamento muito forte, então a chama violeta ela transmuta essa forma de pensamento, então tira isso ao redor da pessoa, daí começa a dar um, assim, um certo alívio e a pessoa começa a vibrar com a energia mais positiva e de repente ela começa a superar os seus medos, as suas fobias, os seus traumas, né, então ela desbloqueia mesmo, né? Ela limpa ambientes, aconteceu um episódio uma vez quando nós estávamos, muitas terapeutas reunidas, né, num local público, a gente estava fazendo um lanche e a gente percebeu que aquele lugar ia sofrer um assalto, nós todas ficamos vibrando na chama violeta, invocando a chama violeta e o assalto não aconteceu. Isso é verdade, é muito poderosa, chama violeta e isso acontece mesmo, tá? Mas o que que acontece? A gente tem que acreditar, né, Rosália? Porque assim, não estamos falando nem aqui de religião, cada pessoa acredita naquilo que ela quer, naquilo que vibra, é aquilo que vibra no seu cardíaco, né, vibra dentro de si, mas se a gente acredita, aquilo se concretiza, né, então a gente acreditando, se tiver uma intenção boa, vibrando no bem, a chama violeta vai exercer a sua função e às vezes a gente, e ela é uma energia muito inteligente, tu pode só invocar ela, mas ela sabe o que que ela tem que fazer e ela vai fazer, mesmo que a gente não lembre de pedir que transmute determinado local, ela vai até aquele local, porque ela sabe que aquilo ali precisa ser transmutado, a gente é só o veículo, a gente só pede que ela chegue e ela faz o serviço, né, então... É, teve uma época, inclusive, que nós temos um grupo de reikianos, né, que uma certa hora do dia, normalmente às 6 horas da tarde, nós vibravamos com o reiki e esse reiki também potencializado com a chama violeta para o planeta. É simples, é visualizar o planeta entre as mãos, né, como se ele fosse uma bola pequenininha, visualizarmos o planeta com as mãos de reiki e junto à chama violeta. Sim, é bem assim, existe exercício que a gente pode fazer, bem simples de fazer, e daí, como eu vou te dizer, quando nós estamos sintonizados na chama violeta, potencializa, qualquer pessoa, como eu disse, pode pegar um mantra, invocação, decreto da internet e fazer, mas potencializa, a gente se conecta com ela e a gente vibra com a chama violeta no momento que a gente está sintonizado. E daí, realmente, no momento que tu pede, assim, ó, que eu quero que a chama violeta limpe o planeta, que ajude as pessoas, que tira essa energia de sofrimento, ela vibra, ela chega ali e ela faz toda, essa, é uma espiral violeta e vai transmutando, vai limpando, e daí é poderosa, sabe? Quem tem o dom da vidência, consegue visualizar ela fazendo esse trabalho. A chama violeta fazendo esse trabalho e dá para visualizar, imaginar, forçar, né? Fazer uma visualização, visualizando a chama como se fosse um grande furacão violeta, limpando cada canto, cada local do ambiente onde tu estás ou a pessoa em questão que tu estejas preocupada e outro recurso também que eu estou lembrando, eu estou aqui lembrando, vou te explorar até o último minuto do programa, vou estar aqui perguntando para a Suzana mil maneiras de usar a chama violeta, a outra é no alimento, né? A gente vai num restaurante, não sabe bem como é que aquela comida ali foi feita, então a chama violeta como é que a gente pode usar? É, daí coloca a mão sobre o alimento, né? Serviu, talha o teu prato, coloca as duas mãos e pede que a chama violeta, né? Porque antes a gente ativa a chama violeta em ti, né? Ativando a chama violeta em mim três vezes se diz e depois coloca a mão sobre o alimento e pede que a chama violeta transmute qualquer energia, qualquer aditivo, qualquer coisa que não tiver de acordo e que aquele alimento te traga os nutrientes necessários. é isso que se faz, daí ela... Simples assim, né? Suzana. Água também, tu vais oferecer a água pra alguém que está convalescendo, alguém que está, enfim, doente, pra ti tomar uma água, melhorar a tua saúde, como é que pode fazer? Pode usar a chama violeta também? Pode usar a chama violeta, como eu te digo, a intenção, a tua intenção é que limpe aquela água, que transmute, que aquela água sirva como um remédio pra outra pessoa ou como se fosse até um floral, mas pedindo, a intenção, pede que a chama violeta transforme aquela água no que outra pessoa está precisando, a chama violeta vai fazer isso, assim como outras técnicas que a gente tem, né? Como o reiki, como tudo, a gente pedindo, né? Mas a chama violeta exerce esse mesmo o poder de transmutar e transformar. E transformar. Sim. É, lembrando sempre que a Suzana está falando pros iniciados, mas ela está reforçando a ideia de que mesmo aqueles que não são iniciados, eles podem visualizar e se utilizar da chama violeta de igual maneira. Vai demorar um pouquinho mais do que um iniciado, né? Já estão me fazendo sinal que eu estou estourando o tempo como sempre, dá pra fazer da mesma forma, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a chama violeta vai ser tão eficaz quanto aquele que é iniciado. O que conta sempre é a intenção. Isso a gente tem que pensar sempre. A minha intenção é o que conta. Aí eu vou ter ressonância com aquilo que eu estou pedindo. Suzana, gratidão, 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 gratidão por ter participado do nosso programa. Eu sei que tu vai voltar outras vezes, mas por hoje eu acho que a gente deu assim uma prévia do que é a chama violeta. Eu que agradeço, né, Rosália? Podem contar comigo e que a chama violeta transmute todas essas energias e possa ajudar a todos, né? Gratidão. Que assim seja. Palavras de uma bruxa volta na semana que vem. Gratidão. E aí Obrigado.